Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de React de Edmower Vault Battle Simulator! E o primeiro desafio é corra, pule e ultrapasse a armadilha do arpão! Mano, olha essas armadilhas! E eu já vou dizendo que esse desafio não vai ser nada fácil! Primeiro desafiante, T-Rex lotado de armaduras! Desceu a rampa, não escorrega, bateu a cabeça! Que isso, cara? O primeiro desafiante já vai cair no abismo, besta! Agora, Dinodino com o rabo de uma reta! Que isso, cara? Vai um pouquinho mais pro lado, senão você vai cair! Conseguiu descer a rampa, tá vivo ainda, acelerou porque agora é a parte difícil! Mano do céu, as armaduras não deixam o arpão grudar nele, mas ele foi triturado e virou pedacinhos! Terceiro desafiante, Godzilla também lotado de armaduras! Nossa, mano! Nossa, acabou com tudo! Acabou com o arpão! Nossa, vai destruir todas as armadilhas, mano! Godzilla, você tá roubadaço, mano? Você tá muito roubado? Foi vitória! Vitória do Godzilla roubadaço! Não valeu, mano! Que isso, velho? Mano, polvo! Olha esse polvo! Eu nunca vi essa unidade! Nova unidade modificada! O super polvo! Que isso, polvo? Que isso, polvo? Bem na hora que você tava passando, você foi escorregar! Você tinha tudo pra vencer, meu amigão! Pra carro! Pra carro feliz! Que isso, mano? Que isso, mano? Conseguiu! Foi pego pelos arpões! Nossa, bugou totalmente os arpões, velho! E caiu no limbo e se explodiu! Quisimisse! Vamos lá, Quisimisse! Você tem tudo pra vencer também! Deu um saltão! Cara, as armaduras atrapalham muito o trabalho do arpão, cara! Se for unidades normais, se arrebentam tudo só com o arpão! Mas a Quisimisse, cheia de armaduras, conseguiu vencer! Jacarezão! Mano, eu tô vendo que tá sendo o desafio dos animais com armaduras, cara! Jacarezão com armadura, deu uma pirueta, virou, acelerou... Ó! Não prende, cara! Mas quem não prende na armadura, cai direto no triturador giratório! Dois trituradores, né? O diagonal e o vertical! Transformers, deu um mortal... E se lascou! Olha, ele conseguiu destruir uma armadilha ainda, hein? Destruiu tudo! Mas eu acho que não vai conseguir destruir o... Conseguiu! Pô, cara, vitória! Mas não sei se assim vale, não! Você caiu do lugar? Você caiu do desafio, mano? Não sei se foi vitória! Fênix! Olha essa Fênix, mano! Que legal! Estamos vendo novos personagens maneirões, hein? Nossa, velho! Vocês viram... Vocês viram essa balista, mano? Um tiro... Ah, não! Eu achei que um tiro tinha eliminado a Fênix, mas não eliminou. Vitória da Fênix! Próximo desafiante! O já conhecido Saitama! O carinha que dá um soco e elimina tudo e tem uma vida gigantesca! Desceu a rampa, continuou acelerando, agora você dá um saltão e se lasca, bonitão! Cara, ele tem que ter pelo menos um espacinho pra ser puxado pelo arpão e cair em cima da vítima e eliminar. Ah, ele tem a cabeça lá! Olha, ele voltou! Ah, não! Ah, que isso! Se ele voltasse pro desafio, ia ser mitagem demais, cara! Próximo desafiante, Siren Head, também lotado de armaduras, cara! Tá muito bom, cara! Tá muito bom! Mas foi pego já logo pela armadilha de triturar giratória vertical, cara! Que isso! Olha, a vida dele é grande, hein! Esse triturador já foi feito pra isso! Não foi pego pelo arpão, passou no meio do triturador e é eliminado! Agora esse amigão! Nossa, que isso, cara! Que roubado, mano! É muito roubado! É muito roubado! Vitória! Mas foi muito roubada essa vitória, velho! Tá tendo unidades muito apelonas nesse desafio! Próximo desafiante, galera, não esqueça, bora ver esse T-Rex deixando o like aqui embaixo nos vídeos, deixa o joinha, aperta lá, bora bater a meta de 2 mil likes! Nossa, foi pego pelo nariz, foi preso pelos arpões e foi eliminado! E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, cara! Se inscreva no canal do Abut, bora chegar a 500 mil inscritos, cara! Onde o Abut chega? Bora lá, se inscreve e ajuda o Abut! Vamos lá, Bob Esponja, amigão! Mano, o Bob Esponja, ele é surtudo, cara! Ah, não, Bob Esponja, mas se você cair assim, você vai acabar com toda a sua sorte, mano! Ó, pulou, foi pego pelos arpões, só tinha que ter soltado! Só, só... Pô, cara, por... Olha a perninha dele, ficou de boa ainda, né? Mano, qual que é o nome desse cara? Vocês já falaram pra mim, mas eu esqueci de novo! Comentem aí o nome desta unidade! Pegou, ele vai conseguir vencer! Ah, voltou, mano! Porque o arpão, ele não só gruda, ele também tira muita vida, cara! Ele é quase um espinho que tá enfiando em você! Nossa, e ainda junta com as flechadas da balista, não vai dar pro nosso amigão! Tá muito legal mesmo! Vamos lá, Titã! Mano, esse Titã é muito bom! O que que ele fez, cara? Ele é do tamanho da passagem! Ah, mas caiu no triturador! Que isso, Titã! Mas rendeu uma bela de uma explosão! Boa demais! Caminhão lotado de encomendas! Olha lá, por isso que a tua encomenda não chega na tua casa, mano! O caminhão vai lá passar por desafios maneirões? Aí, não tem como, ó! É triturado, velho! Próxima unidade! Que isso, mano! Um T-Rex com um monte de braço, com um Mega Doom! Que isso! Um laser gigantesco e com asas! Apelou demais! Vitória também, velho! Que isso, mano! Essas unidades apelonas não dá não, cara! Não tem como! Elas eliminam a armadilha de longe! Né, Hug Youngs grudados? Os Hug Youngs grudados são uns bestas, velho! Caíram no abismo, velho! E, galera, pra finalizar esse Godzilla aí... E já bora pro próximo desafio! Porque esse Godzilla é muito apelão! Você tem esse laser na boca, você é muito apelão! Vitória! Bora pro próximo desafio! Próximo super desafio! Tente alcançar e eliminar o hipopótamo rei! Mas tome cuidado com os espinhos e as lâminas giratórias! Primeiros desafiantes! Lobisomem, gigante da colina! E Minotauro e Gorgon, que tem um super espirro eliminador! Nossa, mano! O Lobisomem já foi capturado, já foi espetado! Minotauro também foi espetado e eu acho que foi eliminado! Ou não? Mano, olha só os músculos do Minotauro, cara! O cara é fortão demais! Que isso? Eliminado, caiu do lado do hipo-hipo, mas não eliminou ele! Monstro rosa, monstro verde e monstro cinza! Que isso? A eliminação mais rápida da história, mano? Não dá nada de segundos! Família de macacos, como sempre, temos a família de macacos que nunca ganha nada, né, velho? Eu não sei o que acontece com a família de macacos! O Gorô também é grandão demais, é um azarado! Ele não tem pulo, foi espetado, idosinha dele! E o Gorôzão já foi eliminado lá no começão! Azul Babão, amigão verdão com chapéu! E unidade diferentona! Estou torcendo para o Azul Babão, que também é o último sobrevivente! Passou, conseguiu! É o primeiro a chegar na última parte! Levantou! Ah, é só destruir aí! Vai destruir o Totem e vai garantir a vitória! Pum! Ah, esmagou o Ipo Ipo, mano! Que isso, cara! Agora o Rino Rino, que está caçando o Ipo Ipo! Urso Polar, Girafa e Elefantão! Ó, eles foram bom, cara! Eles foram muito bem, mas foram bem pela Lambra e eliminados! Cara, que esse time geralmente vence! Não é verdade, Robin! Não é verdade, Batman! Não é verdade, Carnificina! A sorte, a sorte! A sorte veio! Passou todos! Agora está na hora do super salto! O salto da vitória! E todos se lascaram! Todos, todos, todos! Não é verdade, Luigi! Não é verdade, Bob Esponja! Não é verdade, Lula, Molusco e o Espetadão! Nossa, os dois vão ser esmagados! 3, 2, 1! Esmagados! Caraca, a vida do Luigi é aquela grande gigantesca, mano! Luigi, você merece muito ganhar, cara! Deu um pulão! Você merece muito ganhar! Não! Você merecia muito ganhar! Cara, você escapou de duas armadilhas que te espetaram e não venceu, mano! Não é verdade, Zumbi! Não é verdade que é o Infernal! O Infernal levou na cabeça! O Lava Golem está por trás! Esse amigão espetou o pé! E todos foram eliminados! Ninguém venceu! Nossa, está vivo! Ah, eu não acredito nisso, mano! O cara é invencível! Parabéns para o Zumbi! O cara mitou demais! Porque ele ficou espetado pelo pé e mesmo assim venceu! Tartarugas Ninjas, liderado pelo Vermelho, Amarelo, que já foi espetado! Azul e o último é o Laranja! Vamos vermelho! Mita, cara! Mita, mas não seja espetado! Que uma espetada... Você explode, mano! Olha, não explodiu! Vai morrer com a queda! Javalizão, Cabritão... Ah, que dó do Cabritão! Que dó do Tigre! Que dó do Búfalo Asiático! Cabritão! Não! Javalizão! Nossa, mano! A pior unidade do jogo, que é o Javali! Vai ganhar, será? Ou será que ele foi eliminado? Não, ele venceu! Então, a pior unidade do jogo, mas também uma das mais rápidas, venceu! E sendo rápido, você é bom nesse jogo! Demogorgon, Formigona, Cartoon Dog... E tropeçou bem na armadilha, amigão! E Bunzubone, o Coelho Amarelão, que também já foi eliminado! Olha só, então quer dizer que o Demogorgon vai ganhar e a Formigona também? Boa demais! Elimine o Rei! Próximos desafiantes, como sempre, o Venom, o Rochão com os olhos embugalhados e o Verdão, que tem milhões de olhos! Cara, eles vão conseguir! Venom! Conseguiu ou não? Conseguiu! Ah não, o cara é muito grande! Rendeu uma super explosão, mas o amigão Verdão garantiu a vitória da super equipe! Boa demais! Mano, esse desafio tá fácil, cara! Realmente ele tá muito fácil, porque tá quase todo mundo vencendo! No começo ninguém vencia, daí do nada eles aprenderam e agora tá todo mundo vencendo! O Freddy passou! O Mickey da Deep Web se explodiu! O Monty perdeu no começo! Só porque eu falei que tava fácil, foram todos eliminados! Agora temos Dinodinos e lá atrás o melhor Dinodino de todos! O Pescoçudão, o Brachiosauro! Mas infelizmente, por ter aquele pescoço gigantesco, ele não se dá bem em provas com armadilhas e já se lascou no começo, cara! E pra finalizar esse desafio e a gente ir pro próximo, temos o Charlarodossauros, Espinossauros e T-Rex! Infelizmente ninguém venceu, bora pro próximo desafio! Próximo e último desafio desse vídeo, deste react maneirão! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque agora vamos ter essa super prova que eu tô achando que é impossível, cara! Olha o tanto de desafio, velho! Que isso, cara! Comente a nossa palavra secreta, porque nessa fase temos vários socões! Comente aí embaixo nos comentários! Super socão! Super socão, porque esse carinha já vai levar um super socão! Super socão é a nossa palavra secreta! O gigante da colina levou! E é isso, cara! Será que ninguém vai passar do super socão? O amigo levantou! Aí temos um super espinhão e a super... Olha só, cara! Nossa, ele quebrou as pernas! Tá, nessa fase temos dois super socões, né? Pô, cara, essa unidade é perfe... Que isso, mano! Caraca, cara! O Gorgon era perfeito no desafio, porque ele dá o espirrão e elimina todo mundo! Ipo, Ipo... Não, levaram todos! O Gorgon era o nosso campeão, mas foi eliminado. Fiquem vendo! Pô, o socão é curto, né, mano? Agora, o Ipo, Ipo, ele não vai conseguir eliminar as menininhas ali. Então, o que vai acontecer? Ele vai levar... É um tiro bom para a cabeça, ó! Ficam vendo? Ah, ela pula! Que isso? Ela pula igual uma... Ah, pegou! Pegou, vai se explodir tudo! Ah, ela se explode, cara! Ninguém vai vencer esse desafio, mano! É muito difícil, cara! Tem várias menininhas que se explodem! Tem várias menininhas que se explodem, mano! Não tem como! Levantem, mano! Fiquem longe do socão! Vai lá, flagelão! Levou o flagelão! Quem vendo, ó? Já sei! Se colocarem um tigre ou um javali, ele vai acelerar tão rápido que ele pode vencer! Quem vê que esse cara vai vencer? Ele vai conseguir vencer! Vai conseguir vencer, mano! Caraca, velho! O ogro! Não! O salto tinha que ser maior, cara! Por que você não pegou mais impulso? Chegou do lado do javali! Aí, ó! Esses caras conseguem vencer! Se tiver uma equipe que eu aposto vai vencer, é essa equipe! Dois já foi! Sobrou só dois! Pô, cara! Eles vão vencer, mano! Pô, mas não pode se quebrar já logo nos saltos, né? Ó! Levant... Ah, que isso! Levantou, acelerou igual... Vai vencer! Eu aposto em vocês! Tigre, urso polar, vai lá! Bem loucão! Acelerou! O tigre vai vencer, mano! Deu um super pulo! Vai conseguir! Vai cair! Ah, não! Ah, não! Vai cair! É o que chegou mais perto, mano! Que isso! Mas então, galera! Então é isso! Eu achei que o tigre ou o urso polar iriam vencer, mas não conseguiram, cara! Que sacanagem, hein? E eu acho que esse desafio vai terminar no zero! Claro, é o seguinte! Se você gostou desse vídeo, deixa o like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar com esses vídeos madeirões! Temos o último desafiante! Quer ver que ele vai vencer, cara? Quer ver que ele vai vencer, mano? Levou! Se lascou! Galera, valeu! E tchau!